Olá, bom dia, com muita alegria e amor no coração. Eu sou a professora Edileuza e hoje eu trouxe uma dica pra lá de especial para vocês fazerem em sala, no berçário ou com as crianças do G5 no momento do banho. Aqueles pais que vão orientar a criança a tomar banho. Então, olha minhas dicas aí, gente. Vamos prestar atenção nessas dicas que são maravilhosas para vocês estarem fazendo aí no momento do banho. Então, na hora do banho, vocês vão pegar as crianças menores e vão pegar a banheira, colocar eles lá dentro, né? Colocar eles, medir a temperatura pra ver se a água não está quente. E vocês vão falar assim, vamos lavar o olhinho? A criança vai lá e passa a mãozinha no olhinho com a água, ó. Tchuá, tchuá, tchuá e passa, lava tudo. Vamos lavar as bochechas? A criança vai lavar a bochecha. Agora, a testa e o nariz. Vamos lavar o nariz? Ó, a boca, lavar a boca também. Agora, o pescoço. Lavar o pescocinho e a orelha. Vamos passar a mão na orelhinha assim, só uma olhadinha por dentro da orelha assim, ó. Depois pega a toalhinha e seca tudo. Vamos lavar o cabelo? Aí a criança lava o cabelo tudinho, toma banho, tudo. Agora, vamos lavar os braços. Aí a criança vai lavar os braços. Depois, embaixo das axilas, o tórax, né? Tudo aqui. Lavar as partes íntimas. A criança mesmo põe a mão ou então a mamãe. E explica que lá só o papai ou a mamãe que pode estar auxiliando. Outro estranho não pode pôr a mão nessas partes, tá bom? E esfrega tudo. Depois vai pras pernas, pros pezinhos. Igual aqui, ó. Você já mostra na orelhinha. Lava a orelhinha. Lava o rosto, pescoço, as axilas, a barriguinha e toda a parte do corpo. E o pezinho também, gente. E depois, sabe qual que é o bacana? Que vocês também podem cantar uma música aí com a criança. E explicar pra eles que é muito importante. Para que eles lavem, né? Façam todo esse procedimento na hora do banho. Qual que é o ideal? O ideal é que a criança descubra a parte do corpo. Todas as partes do corpo. E também que eles possam ter esse momento junto com a mãe. Com o pai ou com a professora na hora lá do banho. Então, é muito importante que a gente faça esse banho pedagógico. Esse momento do banho pedagógico é muito importante. Então, o banho pedagógico lá na escola não é simplesmente um banho. É o momento do professor conhecer um pouco a criança. Deixar que a criança também fale. Que a criança se expresse. Qual que é isso aqui que a Prô tá lavando agora? É o olhinho? Cadê o seu olhinho? Lava o olhinho. Lava a boca. Lava o nariz. Então, a criança vai passar a mão na parte do seu corpo. E vai sentindo. E vai lavando. É um momento lúdico, divertido. O banho não é só um banho. Então, nesse momento, a gente aprende muito. E a criança aprende muito. Pode cantar uma música. Qualquer música lá que a criança goste. Que o pai goste. Ou o professor. Então, é um momento muito lúdico. Muito divertido. Para o professor, o aluno, aprender. Então, vamos lá para essa dica pedagógica. Espero que vocês gostem. Deixa aí no comentário. O que vocês acharam dessa minha dica pedagógica maravilha. Que vocês vão amar fazer com a criança. Façam em casa. E depois me contem aí. Tá bom, gente? Então, é muito importante a hora do banho pedagógico. Um grande beijo da Proedileuza. Até mais com outras dicas. Olha aqui a minha banheira. E o meu bebê tomando banho. De faz de conta. Tá bom, gente? Até uma próxima. Aguardo vocês aí com os comentários. Não deixe de se inscrever no meu canal. Até uma próxima. Tchau. Tchau.